Música Aí, se for menor de 18 anos você pode assistir, mas não pode beber, hein mano? E aí galera do Web Deliberado, eu sou o Musson Alive e está começando mais um Uau Cool! E hoje nós vamos fazer a Red Lemonade, mas a versão alcoólica, é claro, meu brother! Então, roda o evento aí e vambora! Antes de começar essa receita maravilhosa de Pink Lemonade, eu já vou avisar. Se esse vídeo bater 2 mil likes, eu faço a versão de 2 litros de Pink Lemonade. Então já deixa o seu likezinho aí, ajuda os brother, tamo junto, vamos fazer essa receita muito louca, meu mano! Mas peraí! Antes de tudo, me siga no Instagram, arroba Musson Alive, aquele perfil maravilhoso que você já conhece. Siga lá, dê o seu like, se inscreva, se inscreva no canal não, deixa o seu like, não, deixa o like não, como é? No Instagram você segue, no Instagram você segue, dá like, você comenta, me siga lá, arroba Musson Alive, mano! Agora vamos fazer essa receita maravilhosa! A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar gelo na nossa coqueteleira. Colocamos o gelo, agora vamos colocar o suco de 2 limões. Depois do limão, vamos colocar 50 ml de vodka. Colocamos a vodka, agora eu vou colocar 30 ml de grenadine. Você pode usar a groselha em casa, mas não vai ser o sabor original, porque o original é feito com suco de romã e tal, então como grenadine é feito a partir de romã, a gente vai manter aí um pouco do sabor, tá ok? Mas você pode fazer com groselha e foda-se na sua casa, não sei o que você faz! E agora vamos colocar 4 colheres de açúcar. E vamos bater essa parada. Batemos bem, agora vamos pegar o nosso copo e colocar gelo. Às vezes vocês me perguntam nos comentários por que eu coloco gelo no copo e não uso o gelo que está na coqueteleira. É porque quando a gente bate ele aqui, ele já fica mais rápido de dissolver. Então a gente coloca gelo novo aqui, já com a bebida, para ele demorar mais, para ter esse efeito de derretimento, porque a bebida já está gelada, entendeu? É isso. Vamos coar aqui o líquido da coqueteleira direto no nosso copo. Nosso copo não está completo porque falta um ingrediente essencial, que é a nossa água com gás. Vamos colocá-la agora. Vamos completar esse copo. E para decorar, vamos colocar um galhinho de hortelã. Voilá! Está pronta a nossa Pink Lemonade Alcoólica. Dá uma olhada aí e veja como ela ficou. Você viu aí que a nossa Pink Lemonade não ficou tão pink, ela ficou red. Red Lemonade, agora mudou o nome do drink. Vamos fazer a Red Lemonade, meus brothers. Olha aí. Inclusive eu vou colocar um trecho no começo do vídeo falando que é a Red Lemonade, mas eu estou gravando agora porque agora que eu descobri que está Red. Então, essa é a justificativa. E eu vou colocar um trecho de verdade. E hoje nós vamos fazer a Red Lemonade. Ela não ficou pink, ela ficou Red. Mas agora nós vamos provar e vamos ver se ela ficou tão boa quanto bonita. Que delícia! Dança da comemoração! Esse drink ficou foda. Ficou uma delícia. Ele ficou muito bom. Ele ficou bem cítrico, bem gostoso, bem refrescante. Ficou delicioso. Faça na sua casa que você não vai se arrepender. A nota alcoólica desse drink vai ser uma nota 5, porque ele ficou bem equilibrado. Apesar dos 50ml de vodka, que é até pouco, ele ficou bem gostoso. Você sente um pouquinho da vodka, mas ele ficou uma delícia com toda certeza. Visite o Web Deliberada, siga a gente nas nossas redes sociais. Se inscreva no canal, deixe seu like e também acompanhe os nossos vídeos. Porque toda segunda-feira nós temos o Alculinária. Quarta-feira nós temos os drinks de litro e truques de bar. E sextas-feiras, o delicioso, maravilhoso e apresentado pelo mais bonito do Bebida Liberada, o álcool! Cacildes! O Dani ficou puto.